E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui meus amigos apresentar pra vocês esse lindo sítio né a maravilha de sítio do qual a gente já apresentou né quero agradecer imensamente o cliente, que a gente vendeu aqui um cliente né o cliente graças a Deus e muito obrigado meu amigo ele não deu permissão pra gente falar do nome dele aqui né ele adquiriu um maior, certo, uma propriedade e tá disponibilizando aqui novamente a venda né um sítio top, não é porque é ruim não meus amigos ele adquiriu um maior né, uma terra maior pra trabalhar, criar né aqui é 6 mil metros dos tarefas né mas bem assituado pra você morar, passar fim de semana, muito bom olha, aspinha, manga, que eu já mostrei pra vocês vou deixar o primeiro vídeo aí, fixado pra você ver, certo, o link do vídeo pra você ver que é um sítio bacana nós estamos na Serra dos Simões 1 meus amigos, aqui pertinho né pertinho de Araripina, Araripina, Pernambuco né Araripina fica logo aqui, 16km, pertinho, pertinho ó, é um sítio que produz, eu falo pra vocês o que planta que dá ó graviola ó, jaca, pinha, e tem muitos, tem muitos enganos muitos safrejano e muitos, tem outros, uns pequenos né mas já tem muita safra, mora ó olha o carrega do maracujá ó que a formiga deu uma pegada nos maracujá, deu uma pelada ó mas é bem bacana, cajueiro né mostrei pra vocês, conceito bom né, a gente só tem a agradecer a cada um de vocês né e dá sempre aquela força pra nos tá seguindo em frente né, mostrando o dia a dia aqui mostrando as maravilhas do nosso Nordeste vou mostrar pra vocês aqui ó o carrega da melancia ó tudo natural, viu meus amigos, aqui ele planta natural ó olha pra vocês ver ó milho, é o carrega da seliguela ó aí eu vou deixar o link, você estará vendo a raiva e a casa por dentro né olha o tamanho das goiabas meus amigos ó certo, aqui dá 16km pra cidade muito pertinho né, pertinho, pertinho da cidade é um sítio maravilhoso né, isso maravilhoso de bom pertinho de tudo, energia, água, internet né olha os pés de laranja vou dizer a vocês, quem tiver interesse em adquirir fazendas, propriedades pra plantelho de milho, soja, feijão o que você queira mandioca né, triagado vai depender do cultivo que você queira desenvolver nossa região tem capacidade e a prova a gente vem mostrando a cada dia né quem adquire, hoje até quem adquiriu não não tá insaste feito porém insaste feito, que nem o rapaz aqui né adquiriu aqui da gente e graças a Deus né ele já conseguiu comprar um bem maior né um bem maior vamos dizer assim uns 10 tamanhos desse né que maravilha e aqui é só alegria meus amigos essa região nossa aqui uma região bem produtiva que eu sempre vou mostrar pra vocês que eu falei pra vocês pra pegar a berra ali vai dar uns 6KM, pega logo aqui ó 316 certo pega 316 aqui pra que? ela tá mais da principal aqui ó aí você pega ali a principal 16KM para a área de pinó meus amigos sem adubo, sem nada olha olha os pés de banana abacate plantio aqui tem muito é o que não falta meu amigo e logo logo tem de tudo ó olha carrego certo? milho aquele plantão milhozinho ó ó que maravilha aqui tem um rapaz que cuida né que fica aqui sempre tá dando uma olhada mas é recurso meus amigos fartura né você morar no sítio é fartura mesmo ó certo? aqui é planta meus amigos acho que tem uns depois eu vou confirmar aqui com ele e eu posso ter falado no outro vídeo é de mudas mudas não sei se é 200 ou é 300 e poucas muda pode chegar até mais né de cor de fruta de tudo ele plantou foi com força mesmo você vê as carreiras de jaca ó pinha, laranja e tudo é todo cercado viu meus amigos tem de após d'água tem bem bacana aqui é uma carreira de feijão de pau que ele plantou ó feijão de pau e é bem habitado viu pertinho de posto de saúde supermercado ônibus escolar o ônibus passa aqui na porta né o ônibus pro colégio passa aqui na porta certo? aqui é tudo planta nova meus amigos ó mas bem tudo cuidadozinho ó mas da formiga tem que cuidar mas da formiga né ali é um plantinho de mandioca doce chama macaxeira certo? plantinho de mandioca doce desce até lá na estrada a estrada pega lá ó lá naqueles pés de capim certo? a estrada pega lá ele plantou aqui foi sem dó mesmo meus amigos vocês sabem que aqui produz muito não produz você pode até vender né ó daqui pra casa só é planta frutas né tempo bonito graças a Deus né tempo de inverno ó é tudo verdinho bacana bacana no outro vídeo que a gente fez aqui é o os imbuzeiros ali a carreira de imbuzeiro tava é como se diz tinha caído da folha né mas ele folhou novamente certo? é supermercado logo aqui pertinho ó tá de frente com o solo não dá de ver aí você clica no link você vai ver a casa tudo direitinho por dentro vai ver aqui mais melancia ó que maravilha meus amigos eu me sinto maravilhado quando eu tô no sítio né pra mim é uma alegria olha tudo natural melancia doce ó certo? ó e eu falo pra vocês o que plantar aqui meus amigos olha dá né ó certo? mais carreira de de planta mais melancia ó aqui ó mais uma roça de de aipim né chama mais caixeira doce e aqui a carreira de imbu que ela tem que ainda folhou ele já enfolhou ó certo? ó enfolhou tá bem bonito olha que tem outra carreira de planta lá olha meus amigos olha que maravilha olha só alegria meus amigos um sítiozinho desse né é a casa um tamanho tão bom um depósito né aí você vai clicar no link você vai ver o vídeo completo aí ó aí vem a casa por dentro é bem boa bem top mesmo hein ó aí o preço e todas as informações vai ficar na descrição aí do vídeo meus amigos beleza? eu falei pra vocês ele tá vendendo aqui né porque o local é ruim não um local muito bom de se morar vizinhança boa tranquilo violência de violência zero né um lugar bem bom fica de frente aqui a Serra do Jardim a Serra do Jardim fica aqui ó onde tá essa é a chuva aqui na frente o trovãozão aqui fica aqui em frente né pertinho praticamente quase colado certo? quem tá ficando Peracli se você tiver interesse clica aí no link né dê uma olhada no vídeo completo você estará vendo tudo direitinho e mais informação você liga pra mim meu contato vai ficar no primeiro comentário fixado aí e mais informação na descrição o valor tudo direitinho valeu meus amigos Wilson Souza diretamente de Aralipina daqui da Serra do Simões 1 um forte abraço a todos que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo se Deus quiser valeu meus amigos